E aí galera, aqui Jorge Nascimento do Descobrindo América Vamos sair pra fazer exploração de terreno, cara Olha quem vai comigo Doutor Lee Kaufman E a gente vai, ó, o tamanho do truck do cara, meu irmão É uma Titan XD Vamos meter essa Titan na arrastrada de terra? Vamos lá, vem comigo Meu irmão, a gente tá passando aqui a Tacoma ali, ó Tem uma Tacoma aqui na frente Que é grande pra caramba, certo? É bem maior que a Hilux E a Tacoma tá parecendo uma picapezinha pequenininha na frente desse monstro, desse Titan aqui, ó Ó a Tundra, que é grande também A Tundra é quase pau a pau, né? É quase pau a pau Ainda é um pouco menor Mas caraca, aí é V8, hein? Vamos que vamos E aí, galera, mais um condomínio, um aeroporto aqui, ó Já mostrei um pra vocês, né? Só que essa aqui é pista de grama, não é uma pista de faltado Mas o cara tem a casa dele e a garagem do avião, ó Show de bola, né? Vira o tona lá, ó Vira o tona ali Tem um cara com um barco de bolina ali, cara Nossa, beleza E vamos que vamos Galera, chegamos aqui Mas agora tem uma grade aqui que não tinha antes No Google Earth O morrotinho tá ali Pra lá tem várias Tem uma área de pouso grande, cara O morrotinho muito bom pra treinar Tem outro pra lá, ó Mas tá dentro aqui O ventinho Opa Tem um ventinho merreca aqui Cara, essa vida de desbravador de morro Tem outro lá, ó Que dá pra ver daqui, ó Branco lá de terra É bem mais alto também A câmera vai ficar muito boa Vai ficar bem a longe Aqui, ó Ó o que a gente trouxe pra brincar Ó o criança que a gente trouxe pra brincar aí, ó Isso me lembra muita coisa, rapaz Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Fala galera Viemos parar aqui no Stream Song Que é um resort caro para caramba No meio exatamente do nada Com lugar nenhum Bem na esquina Não é caro Uma viária de mil dólares só Ah, mil e cento e quatro Não é tão caro assim, ó Aí eu falei Aí eu falei Porra, não deve ter ninguém aqui O Liano vai Olha isso aqui, ó Legal, bonito Pô, não vai ter ninguém, cara Olha pra aqui, meu velho Não, não, não Olha os carros parados ali Olha, não vai ter ninguém Não vai ter ninguém Passa aqui, Lino Passa aqui Vou até baixar teu vidro aqui Eu parei Eu vim mais cedo Parei meu carro aqui O Lino tá me trazendo de volta Olha os carros, né Só Lambo É só Lambo Fala com o cara aqui, ó Eu não sei nem o que falar Com o cara desse Ele deve falar um outro idioma Que é Lamborghini indês Ele deve falar Lamborghini indês Eu falei assim pra ele Que ele tava morrendo Caralho, velho Não é possível Cê bom A gente tá no meio do nada Com lugar nenhum Em cima do morrote Daquele químico Que vocês estavam vendo lá Um Porschezinho parado ali Em cima do morrote Daquele vinho Só o Lamborghini, cara Seis Lamborghini, cara Seis Lamborghini, cara E aí? Não, é valentino Ah, é o Elia É pra os valentinos Não é pra gente não, porra Maluca Aquilo ali deve ser só pra deixar o Lamborghini lá dentro, hein É Tem alguma parada aqui, cara Bom, depois a gente para ali na recepção Pra perguntar Vamos lá no Golf Vamos lá no Golf primeiro Vamos lá no Golf Porque aqui a gente tá em cima do morrote Daquele que era de Químico, cara De lixão daquele, cara Enfim Coisas dos Estados Unidos Se liga aí no stream de song Vou vir passar um final de semana aí Vou mostrar as Ferrarizinhas aqui, ó Uma cinza Cheia de mato na grade E uma dourada também Cheia de mato na grade Porque não era pra ela tá aqui Ali um estacionamento deles Aí, só na Flórida mesmo E nesse restaurante Nesse restaurante E nesse lugar aqui, né Um já meteu o pé Consegui bater a foto O vento tá vindo de trás do prédio O que é pior Alguém deixou o copo ali, ó Olha o vento vindo aí Ah sim o vento Vai lá na piscina E aí galera Não sei como é que foi aí O final daquela aventura Que a gente fez com o Link Hoffman Lá pra tentar arrumar um rim pro parapente Não sei se eu consegui finalizar aquele vídeo Então se eu não finalizei A gente tá hoje aqui em Sandki Beach Park Perto aqui da minha casa Em Tampa Bay Area Perto de Clearwater Perto de Indian Rocks Que eu não conhecia E achei muito bacana Aconselho a todo mundo aqui Visitar a Indian Rocks Eu vou levar minha família Minha esposa pra visitar lá A Indian Rocks Achei muito legal Então é isso aí Se inscreve nesse canal aqui Não esquece de se inscrever Só aquele clique maroto aí embaixo Compartilha esse vídeo Dá aquele like maroto E indico o nosso canal Pra alguém que você conhece Eu sei que tem muita coisa De informação aqui Tanto de imigração Quanto de estudo Quanto de real estate A gente é um canal Que eu Não tenho um foco específico Pra ser um canal Porque na verdade Ele nasceu pra ser um diário Pra que eu guardasse as informações Pra gente mesmo Pra minha própria família Mas a gente vai aprendendo Por isso que o nome é Descobrindo América A gente sempre tá na lança Na ponta de lança Tentando descobrir as coisas Pra mostrar pra vocês Então se inscreve aqui nesse canal Se tá naquele vídeo do Lee Fique sabendo que tem um outro videozinho De manejo de parapente Aqui na fora Ainda não tem morro Mas a gente tá brincando de parapente De vez em quando E essa ventaca Tomara que não esteja aparecendo aí No microfone Porque ela tá vindo de cá E o microfone tá apontado pra mim Espero que não esteja vindo aí Essa ventaca toda É isso aí Fique com Deus E se você Eu vou botar esse final No outro vídeo também Se tá no outro vídeo No outro parapentinho Não viu ainda a nossa saga Lá no interiorzão No meio do nada Em lugar nenhum Apareceram várias Lamborghinis Vai lá no outro vídeo Provavelmente vou deixar aí No final Um abração Tudo de bom Fiquem com Deus Tchau Vejo vocês No próximo vídeo Tchau, tchau